Olá, o Ministério da Saúde encerrou no dia 10 de maio em todo o país a 15ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. A maior circulação do vírus de influenza ocorre em junho e julho. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um balanço da campanha e anunciou as ações para combater a influenza neste ano. Veja como foi. Bom, nós vamos apresentar aqui os dados da campanha de influenza deste ano. Um resumo das ações que estão em andamento e previstas em relação à influenza neste ano também e a situação epidemiológica resumida de síndrome respiratória aguda grave e influenza. Então, podemos... Quem é que está passando? Isso, por favor. Então, este ano nós conseguimos realizar a campanha com início no dia 15 de abril, que foi fruto de um esforço muito grande que envolveu, além do Ministério diretamente, o Instituto Butantan, o Laboratório Produtor Associado, que é a Sanofi, a Anvisa, o DAF, além, claro, dos estados e municípios que tiveram um esforço enorme na logística para fazer essa distribuição rápida e para conseguir concentrar nas semanas de campanha os esforços para atingir um número tão grande de pessoas. Nós tínhamos o calendário inicial de 15 a 26 de maio, o dia D, que era aquele sábado em que é uma concentração maior, foi no dia 20 de maio. Atingimos, até a sexta-feira passada, 32 milhões e meio de pessoas, daqueles grupos que são identificados como os grupos prioritários para a vacinação. A meta, então, foi superada, a meta de média nacional era de 80%, de um público-alvo de quase 40 milhões de pessoas. Lembrando que essa vacina protege contra dois tipos de gripe por influência A e a gripe pela influência B, que são os tipos mais frequentes identificados no ano anterior. Vou passar o próximo, por favor. Esses são os grupos. Nós vemos que nós atingimos boas coberturas na maior parte dos grupos. No entanto, como tem acontecido desde o ano passado, desde que se iniciou essa ação em gestantes, nós ainda não conseguimos atingir completamente a meta para gestantes. Os estados da região sul atingiram as metas para gestantes também. A última informação é que um dos estados faltava cerca de 1%. Essa meta certamente já foi atingida a essa altura. Quando a gente observa aquele dado de um número um pouco inferior para indígenas, isso se refere a uma dinâmica diferente de vacinação, que muitas vezes demora mais para chegar a lugares mais remotos. E, às vezes, as informações também desses lugares mais remotos só chegam quando as pessoas chegam de volta, não tem mecanismo eletrônico de transmissão. Neste ano, nós tivemos a novidade de vacinar as pessoas com doenças crônicas pré-existentes. Estão aqui descritos os grupos. Não existe um número exato de quantas pessoas têm cada uma dessas doenças. Nós trabalhamos internamente, junto com a Secretaria de Atenção, junto com a área que trabalha com informação de saúde da própria SVS, na estimativa que se aproximava de 7 milhões de pessoas em todo o Brasil com alguma dessas doenças. Nós atingimos, no total, quase 5,8 milhões, o que nos parece um bom alcance desses grupos. Estamos reforçando também, junto aos Estados, o quanto esses grupos têm se demonstrado como realmente mais vulneráveis para agravamento de quadros e mesmo para óbitos por influência. Tivemos também um outro grupo vacinado, que é da população privada de liberdade, que também não se trabalha com metas para este mesmo período, uma vez que são as mesmas equipes que fazem a vacinação nas unidades de saúde. Elas depois se deslocam para essa vacinação em loco. Esses dados finais são fechados mais tarde. Isso não entra no cálculo da cobertura. Adiante, por favor. Nós vemos aí a distribuição por Estado. Tivemos alguns Estados que não atingiram a meta completamente. Nesses Estados, nós orientamos que a vacinação prosseguisse. Isso nós temos discutido com cada um dos Estados, especialmente que o Estado avalie a situação de cada um dos municípios e a situação dos grupos de risco específicos. São sete unidades da Federação que não haviam alcançado ainda a meta de 80%. Elas são referidas neste diapositivo. Nenhuma delas é das regiões onde há preocupação mais intensa com a sazonalidade de inverno. São diversas atividades que vêm sendo desenvolvidas. Nós começamos precocemente a preparação para a estação da influência este ano, em grande parte movidos pela preocupação do que foi a estação de influência no hemisfério norte no inverno deles, do final do ano passado, início deste ano, correspondente ao nosso verão, em que, especialmente na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, houve um aumento grande de casos, um aumento grande de óbitos, em especial por um tipo de vírus, que é um vírus influenza A, H3N2. Com isso, as discussões começaram antes com os estados, com os municípios, com o Conas e o Conasem que estão aqui. Nós tivemos essa frequente discussão em relação às estratégias para este ano e foram diversas as medidas já tomadas antecipadamente. Uma preocupação maior, que acontece todo ano, com os estados da região sul, que nos mobilizou a participar dos seminários realizados por aqueles estados, nos três estados da região sul e no estado de São Paulo, iniciado no dia de ontem. A partir de uma preocupação que tem sido crescente com o estado de São Paulo, também passamos a programar contatos semanais por videoconferência com a Secretaria de Estado de São Paulo. A primeira delas já aconteceu na sexta-feira passada. Próximo, por favor. Também nessa preparação foram definidos repasses adicionais de recursos para que os estados se preparassem. Então, foram 30 milhões de reais distribuídos entre os três estados da região sul e o estado de São Paulo para a compra ou mesmo locação de equipamentos, principalmente, como monitores cardíacos, oxímetros, que medem o oxigênio no sangue e respiradores para as unidades de emergência e para as unidades de terapia intensiva. Tivemos também uma preparação em conjunto com a empresa brasileira de serviços hospitalares, que cuida dos hospitais universitários para que fosse feita a verificação desses hospitais e a sensibilização das equipes. Próximo, por favor. Outra preocupação que tem sido crescente em relação ao preparo da rede laboratorial, vamos destacar sempre, e mais uma vez agora, que o exame de laboratório não é necessário para a adoção de qualquer medida de tratamento dos casos de influência. No entanto, esses exames são muito importantes para a gente saber o que está acontecendo do ponto de vista epidemiológico. Então, nós entramos nessa estação com 16 laboratórios centrais preparados, equipados e com equipes preparadas e insumos para a realização dos exames de biologia molecular, para a identificação por PCR em tempo real, para os vírus de influência e outros vírus respiratórios. E também com os nossos centros nacionais de influência preparados para a realização da identificação genética de qual é o subtipo daquele tipo que é identificado, para que nós possamos saber qual é a dinâmica da sazonalidade neste ano e se ela repete o que está acontecendo no hemisfério norte ou o que aconteceu em anos anteriores. Próximo, por favor. Fizemos uma revisão do nosso protocolo de tratamento de influência, que já havia sido revisto nos anos anteriores, fazendo a sua atualização, com a preocupação principal, que foi muito marcante também no ano passado, em relação à falta do hábito e da cultura médica para o uso do antiviral para a influência. Nós repetimos isso muitas vezes no ano passado, não é demais repetir. Gerações e gerações de médicos foram formados aprendendo que tratar gripe não era uma boa prática, não havia tratamento específico, o tratamento recomendado era apenas sintomático. De alguns anos para trás, nós passamos a ter um medicamento que vem tendo a sua eficácia confirmada por todos os estudos clínicos realizados desde então, que é o ozotamivir. Também o ozotamivir, que é de uso inalatório, tem a mesma eficácia sendo comprovada. Então, tem sido um trabalho muito intenso do Ministério, das autoridades estaduais, das autoridades municipais. O convencimento dos profissionais de que o medicamento é indicado, de que ele tem a sua eficácia máxima quando usado precocemente, nas primeiras 48 horas a partir do início dos sintomas, mas que mesmo após esse período, ele também tem eficácia para a redução de casos graves e de óbitos. Então, esta é a principal ênfase dada no nosso protocolo de tratamento. Além disso, o grupo que trabalhou sobre esse protocolo neste ano, que reuniu todas as sociedades médicas envolvidas mais diretamente com o tema, também se preocupou em dar mais ênfase ao tratamento das gestantes. Muitas vezes, os obstetras têm uma preocupação, têm um certo temor de usar medicamento para gestantes, especialmente medicamentos que foram incorporados mais recentemente. No entanto, o ozotamivir já demonstrou, ao longo do seu período de utilização, que ele é absolutamente seguro para uso nessas condições também. E ainda alguns tópicos que não haviam sido explicitados nas versões anteriores dos protocolos, como a conduta em relação à quimiproflexia, ou seja, ao uso do medicamento em pessoas que têm risco aumentado e convivem diretamente com pessoas que estão com a influência, e em instituições fechadas, em que há pessoas residentes que são de risco para a influência. Próximo, por favor. O ministério e os estados tinham o ozotamivir em estoque. O ozotamivir, desde o período em que ele havia sido adquirido pelo Ministério da Saúde, até agora, ele passou por mudanças no seu registro. Então, o ozotamivir, que é distribuído hoje pela empresa produtora, ele tem o seu prazo de validade de 48 meses, são quatro anos. Na época em que o Ministério adquiriu, a empresa ainda não havia solicitado a Anvisa o registro para a validade de 48 meses. Então, isso foi atualizado, de forma que o medicamento que está em estoque nos estados e no Ministério da Saúde, adquirido no prazo anterior, teve o seu prazo revalidado. Isso, aliado ao que foi adquirido de medicamento também nos últimos anos, nos garante uma condição bastante confortável para atender a demanda atual e atender também a possibilidade de aumento de demanda, caso haja um aumento real de casos. Aqui, as quantidades de ozotamivir distribuídas neste ano para os estados. Então, quando a gente fala em 10 milhões de unidades para adultos, isso equivale a um milhão de tratamentos. O infantil são mais ou menos um milhão e quatrocentos mil unidades, dá para 140 mil tratamentos. E temos um estoque bastante confortável no Ministério para manter os estados abastecidos, na medida em que algum estoque, porventura, não seja suficiente no Estado. Próximo, por favor. Outra das ações, nós, com preocupação justamente na desatualização de boa parte dos profissionais para o manejo da influenza, fizemos em conjunto com a Unasus, um curso de manejo clínico para a influenza. Ele é dirigido justamente para os profissionais da linha de frente, aqueles que têm pouco tempo para destinar para formações específicas. Então, ele é baseado em casos clínicos. São quatro casos clínicos. Cada um deles pode durar cerca de 15 minutos se o médico sentar na frente do computador e passar esse tempo fazendo o curso. E ele, justamente, traz as situações mais frequentes e mais preocupantes que devem ser evidenciadas em relação ao manejo clínico. Diversos materiais educativos foram atualizados, impressos e colocados à disposição na página do Ministério, que vão desde orientações para a população em geral e os profissionais de saúde em relação às medidas de prevenção, particularmente a higienização das mãos. Das mãos não precisa tanto, mas também é importante. Não só das mãos, como de todos nós. A higienização das mãos e a etiqueta respiratória, que é aquele ato de proteger nariz e boca. A etiqueta respiratória? Eu não sei quem denominou a etiqueta, isso vem da época da pandemia. A gente pode pensar num nome novo, aceitamos sugestões para o próximo ano. Mas são os cuidados justamente para que se evite a disseminação do vírus por espirro e por tosse e pelas mãos. Uma preocupação sempre presente para nós, vale a pena frisar mais uma vez, que a gripe ainda é compreendida por boa parte das pessoas como uma doença leve, uma doença que não tem gravidade e que as pessoas, a partir do momento em que tomam algum medicamento sintomático, podem realizar suas atividades cotidianas. A orientação do Ministério de Saúde é de que isso não aconteça, de que a pessoa com sintomas de gripe, ela fique em casa, ela evite o contato com outras pessoas, da mesma forma que outras pessoas que convivem com pessoas com gripe, evitem contatos próximos com essas pessoas e recomendem, e os médicos também recomendem, é claro, que as pessoas permaneçam em casa, pelo menos por uma semana, a partir do início dos sintomas, para que a gente evite a sua disseminação. Próximo, por favor. Aqui nós apresentamos os dados confirmados até a semana 19. A semana 19 se encerrou no dia 11 de maio, e os dados de cada ano que são mostrados aqui com os anos inteiros. Nós já podemos constatar, neste ano, que a estação de gripe começou antes, que nós temos aumento de número de casos de síndrome respiratória aguda grave e de influência, nessas primeiras 19 semanas, que nos demonstra uma estação de influência, por assim dizer, bastante preocupante. Esses óbitos têm uma localização maior neste ano no estado de São Paulo. Nós temos identificado com maior frequência o vírus H1N1 pandêmico, que foi aquele que também circulou no ano passado com mais intensidade nos estados da região sul. Temos discutido com esse conjunto de estados todas as medidas listadas e, eventualmente, medidas que sejam peculiares de cada um dos estados. Próximo, por favor. Então, esta evolução, ao longo deste ano, dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país todo, que, como eu disse, nos acendem alguns sinais de alerta em relação ao que nos espera nos próximos meses. Nunca é demais destacar que não existe forma de interromper a evolução de um aumento de casos de gripe. O que existe, sim, são maneiras de proteger a população mais vulnerável. Isso se faz com a vacinação, se faz com a identificação precoce dos casos e a adoção do tratamento adequado. Não existe precedente no mundo de qualquer medida que tenha conseguido inverter, digamos assim, uma curva epidêmica de influência durante uma estação. Próximo, por favor. Vamos lembrar que, no ano passado, houve informações muito importantes obtidas a partir da investigação dos casos que foram feitas pelas equipes dos estados, conjuntamente com a nossa equipe do Ministério da Saúde. E, entre os fatos constatados no ano passado, se observou que muitas das pessoas que foram para óbito, que morreram, tinham algum tipo de doença crônica pré-existente. Várias delas eram elegíveis para vacinação e que, na maior parte dos casos, quando se usou o antiviral, ele não foi usado no tempo adequado. Então, essas foram lições aprendidas e que têm sido objeto de bastante ênfase nos contatos que a gente tem com os estados e municípios e também nós sabemos os contatos que as Secretarias Estaduais e Municipais têm tido com os serviços e com os profissionais de saúde. Próximo, por favor. Então, em São Paulo, como nós havíamos referido, nós tivemos, neste ano, notificados 1.863 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 328 confirmados para H1N1 e 183 óbitos destes, 55 confirmados para H1N1. Vamos lembrar apenas, quando nós falamos em síndrome respiratória aguda grave, nós nos referimos àquele quadro da síndrome gripal, que é a febre com início súbito, dor de garganta ou tosse, mais dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, e, no caso da síndrome respiratória aguda grave, com falta de ar, que pode ser constatada pela sensação de falta de ar ou por exames, como a própria oximetria que é realizada a medição do oxigênio no sangue das pessoas, feita no serviço de saúde. Combinamos com o Estado de São Paulo o envio de uma equipe nossa para apoio às investigações dos casos, na busca, justamente, do detalhamento que a informação de notificação nem sempre traz. Nós temos as informações, hoje, de quais foram os grupos mais vulneráveis que estão sendo atingidos pela gripe neste ano. No entanto, essa informação de notificação, geralmente, ela subestima a real dimensão dessas vulnerabilidades. Muitas vezes, as pessoas, quando preenchem as fichas, deixam de informar se a pessoa é diabética, se a pessoa tem uma doença do coração, uma doença respiratória, uma doença renal, esses dados só podem ser percebidos com confiança na informação, na medida em que os casos são investigados individualmente. O Estado de São Paulo, e, particularmente, o município de São Paulo, vem trabalhando com a ampliação dos pontos para a distribuição do ozeltamivir. Essa também é a preocupação que tem sido enfatizada desde o ano passado, e que não basta o medicamento estar no estoque das secretarias ou estar disponível durante o período comercial nas secretarias, que ele tem que ser disponível próximo do lugar onde as pessoas precisam, que ele deve estar presente nos serviços de emergência, deve estar presente nas unidades que fazem pronto atendimento, de modo que, assim que feito o diagnóstico da suspeita de síndrome respiratória grave ou da síndrome gripal em pessoas que têm risco de agravamento, essa pessoa já possa ter acesso imediato ao medicamento. Além dessas medidas, o Ministério marcou uma reunião que será realizada com os principais operadores de planos de saúde, será feito com apoio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, justamente para que se possa atingir também aqueles profissionais e aqueles serviços que não são do Sistema Único de Saúde, que nem sempre são acessíveis facilmente para as informações que saem pelas nossas vias de comunicação habituais. Temos iniciado, então, o cronograma de videoconferências que vai prosseguir com o Estado de São Paulo. Temos realizado este acompanhamento próximo também com os demais estados da região sul. Por próximo, por favor. Acreditamos que todas as medidas que estão ao alcance do Ministério da Saúde, que estão ao alcance das secretarias de Estado e secretarias municipais, vêm sendo tomadas. No entanto, estamos extremamente preocupados, já com essa antecipação do crescimento de casos que estamos constatando neste ano e com aquilo que foi a estação de maior frequência de influência no final do ano passado, início deste ano, no Hemisfério Norte. Muito obrigado. A gente fica à disposição para mais tarde. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer a equipe do Ministério, não só a Sônia e o Cláudio da SVS, o Carlos Gadelha da Esquiti, dos profissionais da Secretaria de Atenção à Saúde e também da SAS, agradecer o Enio, representando aqui o Conasemes, os técnicos do Conas também que estão junto conosco. A ideia, em primeiro lugar, nós estamos fechando esse balanço nacional da campanha de vacinação. O fato de termos superado a meta nacional, mais de 80% dos grupos prioritários, mesmo com a ampliação dos grupos prioritários neste ano, o Ministério da Saúde reforça aos estados e, sobretudo, aos municípios, porque a meta que é nacional, a superação da meta pelo Estado não significa que superou em todos os municípios, reforça que os municípios e alguns estados que não chegaram à meta de 80%, façam ações, prorroguem a campanha de vacinação como vários já fizeram e, mais do que prorrogar a data da campanha de vacinação, realizar ações de busca ativa dos grupos prioritários não vacinados. O Brasil, ao superarmos a meta, nós estabelecemos uma meta elevada. Para os senhores terem ideia, o sistema nacional inglês, a Inglaterra, que é um sistema nacional público bastante tradicional e que vive um inverno muito mais vigoroso do que o nosso, estabelece como meta 70% do grupo prioritário e vacina a população idosa a partir de 65 anos apenas, não a partir de 60 como a nossa. Então, o Brasil conseguiu superar a meta nacional, mais uma vez mostrando que a nossa população responde às campanhas de vacinação, a mobilização dos estados e municípios, mas tem alguns estados que não atingiram a meta nacional ainda e alguns municípios que não atingiram. Então, a recomendação do Ministério da Saúde, desde quando fez a primeira prorrogação, é que se façam buscas ativas, se façam mobilizações específicas. Em alguns lugares, por exemplo, é muito importante entender por que as gestantes não se vacinam. então, reforçar a orientação para o gineco-obstetras durante o pré-natal. A proporção é maior de gestantes que não se vacinam em alguns lugares onde tem alta cobertura de planos de saúde. Então, fazer a busca ativa das gestantes que fazem o pré-natal nos planos de saúde ou pré-natal privado, não fazem na rede pública, que às vezes tem uma menor cobertura de vacinação para a gripe, é fundamental. Então, nós queremos reforçar e, ao mesmo tempo, parabenizar os estados da região sul do país que atingiram, superaram a meta nacional desde o começo. Desde quando se encerrou o primeiro prazo da campanha de vacinação contra a gripe, os três estados da região sul do país já haviam atingido a meta que estava estabelecida para cada um dos estados. Nós já havíamos programado, pós esse balanço da campanha nacional de vacinação, o que nós chamamos de uma segunda etapa do enfrentamento do risco de surtos ou de epidemias de influência durante o inverno no nosso país, que é continuar reforçando a vacinação para os grupos prioritários, mas chamar a atenção fortemente dos profissionais de saúde, das unidades de saúde, dos serviços de saúde para duas questões. Primeiro, tratar adequadamente, no tempo adequado as pessoas, sobretudo as pessoas que correm mais risco de evoluir para casos mais graves, são as pessoas dos grupos de risco, e ao mesmo tempo reforçarmos o que nós chamamos da vigilância laboratorial. Por isso, ampliação do número de laboratórios, coleta de amostras, porque nós queremos não só as ações de prevenção, as ações de tratamento, reduzir óbitos, como disse o doutor Cláudio, porque a grande ação que a saúde pode fazer é redução de óbitos, redução de casos graves, mas também ampliarmos cada vez mais a nossa capacidade de identificação dos vírus que circulam no país. Isso é importante para a preparação, ações preventivas, respostas no momento mais correto, não só em relação a H1N1, mas em relação a H3N2. Toda a preparação que nós fizemos para esse inverno no Brasil foi visando a possibilidade de se repetir em alguns locais no país um aumento do número de casos de H1N1, um aumento de gravidade nesses casos, inclusive óbitos, mas também a preparação do Brasil, a vigilância reforçada para a circulação do H3N2, que no caso do Hemisfério Norte, no ano passado, no ano passado, começo do ano inverno do Hemisfério Norte, nós tivemos localizadamente nos Estados Unidos um número grande de casos graves e de óbitos pelo H3N2. Então, reforçar essa vigilância laboratorial. Nessa segunda etapa que nós falamos, em primeiro lugar, manter as orientações em relação às ações de prevenção. Então, os cartazes, as campanhas, as orientações para o local de trabalho, para o profissional de saúde, como disse o Cláudio, são fundamentais para buscar reduzir um potencial de crescimento de casos não só de influência, mas de todos os vírus respiratórios durante o inverno. Sempre sabendo, como disse o Cláudio, o Dr. Cláudio, que em todas as experiências mundiais de enfrentamento da influência, todas as ações de bloqueio têm uma capacidade limitada de reduzir o crescimento de casos. O foco tem que ser reduzir casos graves, reduzir óbitos pela influência, qualquer vírus de influência, em especial H1N1. Então, em primeiro lugar, reforçar as ações, manter as ações de prevenção e a extensão da vacinação, buscativa da vacinação nos estados e municípios que não atingiram a meta nacional ainda. E uma grande orientação, um grande foco para o tratamento precoce para a influência. Mudar a cultura, que existe uma cultura na formação dos profissionais no país, usar medicamentos antivirais para a gripe é algo bastante recente, é um consenso mundial bastante recente. Em 2011, o Ministério da Saúde mudou o consenso, orientando os profissionais de saúde a iniciarem o tratamento precoce, sobretudo nos grupos de risco, nos grupos prioritários, independente de sinais de gravidade. Então, um médico, uma médica, não deve esperar nem ter sinais de gravidade na gripe quando a pessoa começa com a síndrome gripal, com febre, tosse, faz parte dos grupos prioritários, não pode esperar o desenvolvimento de sinais de gravidade para começar o uso do Tamiflu e também não deve esperar a confirmação laboratorial de que seja H1N1. Essa é uma orientação para os profissionais de saúde, para as equipes de vigilância, para os diretores de assistência em todo o país. Segunda questão, o Tamiflu tem que estar mais perto possível do profissional de saúde. Desde 2011, nós mudamos, retiramos qualquer regra restritiva para a liberação do uso do Tamiflu, retiramos qualquer necessidade de dupla receita, não é um medicamento, tem que ficar como outros medicamentos controlados, trancados dentro da unidade de saúde, trancados dentro do posto de enfermagem, tem que ter o acesso fácil e rápido ao profissional de saúde, essa é a orientação do Ministério da Saúde, como também acesso rápido e fácil nas farmácias privadas, nós fizemos contato com o único fornecedor mundial do Tamiflu, que é o Laboratório Rocha, que garantiu, disse que não está tendo uma demanda maior para o Tamiflu nos serviços privados, nas farmácias privadas, e que está preparado para responder solicitações de farmácias para o Tamiflu. Então, esse acompanhamento nós vamos fazer também através da Anvisa e do Ministério da Saúde sobre fornecimento do Tamiflu na rede privada também e que as farmácias privadas também demandem o Tamiflu. É uma medicação altamente segura, bastante eficaz para reduzir gravidade, reduzir óbitos em relação ao H1N1 e os vários vírus da influência, pouquíssimos eventos adversos e que não se confirmou uma suspeita que existia no começo do uso do Tamiflu que seu uso disseminado pudesse gerar rapidamente resistência desses vírus. Então, o Ministério da Saúde quer reforçar os profissionais de saúde, está fazendo isso em parceria com o Conselho Federal de Medicina, esse curso prático veio ao Nasus, um curso prático de acesso pela internet, reforçando isso para os estados e municípios, o uso precoce do Tamiflu e a distribuição na rede de saúde do Tamiflu em vários pontos, não tem que ficar só nos centros de referência, tem que estar nas UPAs, tem que estar nos prontos-socorros, nas redes de urgência e emergência, nos serviços de pronto-atendimento em todo o país. Queremos reforçar também a indicação da quimio-profilaxia com o Tamiflu. O que é isso? Uma pessoa que está no grupo prioritário de vacinação que mora com alguém que teve identificado influência H1N1 ou qualquer um dos tipos de influência, está confirmado, mora com essa pessoa ou vive em locais de abrigo, locais de asilo, trabalha frequentemente várias horas por dia, faz parte do grupo disco, está indicado receber o Tamiflu mesmo antes de desenvolver sinais e sintomas da síndrome gripal de gripe. Tem indicação de utilizar metade da dose por 10 dias, está no consenso do Ministério da Saúde. Então, nós queremos reforçar essas duas ações. Por um lado, o uso precoce do Tamiflu para qualquer pessoa, sobretudo dos grupos prioritários, que tem sinais e sintomas de gripe antes de desenvolver caso grave, antes de desenvolver sinais e sintomas de caso grave, deve iniciar o uso do Tamiflu. Antes da confirmação laboratorial, deve usar o Tamiflu. e para pessoas que são do grupo de risco, que convivem com alguém que vai ter influência, mora junto, vive em um local de abrigo de aziro, deve ser utilizado o Tamiflu antes mesmo de sinais e sintomas de gripe. Esse é o que nós chamamos da quimio-proflaxia, uma dose menor por 10 dias, metade da dose por 10 dias. O doutor Claudio já deixou claro aqui em relação à extensão da validade do uso pediátrico do Tamiflu. Essa foi a decisão, o registro foi apresentado na decisão da Anvisa de resolução de 2012, do começo de 2012. Então, para ficar mais claro para os serviços de saúde, para os profissionais, esse ano nós decidimos colocar, inclusive, essa etiqueta que orienta em relação ao uso pediátrico essa extensão. Essa extensão foi a mesma que foi feita em países europeus, países americanos. Isso foi o registro do produtor que confirmou com vários testes depois que esse Tamiflu, a validade dele até de quatro anos, não era de dois anos como inicialmente se imaginava quando teve a pandemia em 2009. Então, reforçar essas ações. Nós, como disse o doutor Claudio, a postura do Ministério da Saúde é de forte vigilância no começo do inverno, começa a ter um inverno mais intenso, de alerta permanente às unidades de saúde, aos setores de vigilância. Toda segunda-feira nós temos videoconferências aqui e uma preocupação em especial para aquilo que ocorre no Estado de São Paulo. Hoje, de todos os casos de óbitos de H1N1, do Brasil inteiro, 90% deles ocorreram no Estado de São Paulo. Então, nós identificamos, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, existe uma antecipação da ocorrência de casos de H1N1 no Estado de São Paulo e 90% dos óbitos do país estão ocorrendo no Estado de São Paulo de H1N1. Então, tem uma preocupação especial para o que acontece no Estado de São Paulo. Desde a última sexta-feira, nós iniciamos videoconferências semanais com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo participam dessas videoconferências, não só a Secretaria Estadual, Secretarias Municipais, mas também nós identificamos mais de 40 hospitais em todo o Estado de São Paulo que receberam recursos específicos do Ministério da Saúde para compra de materiais, equipamentos, são equipamentos para monitoramento do quadro respiratório dos pacientes. Então, nós vamos envolver também esses hospitais nessas videoconferências semanais. Além disso, o Ministério instalou duas forças-tarefas junto com o Estado de São Paulo. Uma, a força-tarefa para investigarmos detalhadamente o que foram esses óbitos ocorridos por H1N1 no Estado de São Paulo. A principal suspeita do Ministério da Saúde é que seja um quadro muito similar ao que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2012, onde a maior parte desses óbitos no Rio Grande do Sul, como disse o Cláudio aqui, 85% dos óbitos eram pessoas que tinham outras doenças e 65% das pessoas eram dos grupos prioritários na época para vacinação. E menos de 5% das pessoas que foram a óbito no Rio Grande do Sul ano passado receberam o Tamiflu antes das primeiras 24 horas. Então, essa força-tarefa de investigação detalhada com equipes do EPSUS do Ministério da Saúde, se somando ao Severas, que é o Teleestadual de São Paulo, vai investigar detalhadamente cada um desses óbitos ocorridos para identificarmos exatamente o que aconteceu, o que motivou, a suspeita que tem outras doenças associadas, a suspeita que eram dos grupos prioritários de vacinação e que, de certa forma, não se vacinou e que o uso do Tamiflu foi tardio. Ou seja, aconteceu no Rio Grande do Sul do ano passado, menos de 5% dos casos começavam o uso do Tamiflu nas primeiras 24 horas. A outra força-tarefa, junto com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, é garantir que os medicamentos do Tamiflu que já foram distribuídos para os estados e municípios estejam chegando nas unidades de saúde. Para os senhores terem ideia, a cidade de São Paulo tinha uns 50 pontos de distribuição do Tamiflu, a partir da semana na semana passada ampliou para mais de 200 pontos de distribuição do Tamiflu na cidade de São Paulo. Então, uma força-tarefa específica para que se garanta que os medicamentos que foram encaminhados pelo Ministério da Saúde não fiquem em estoques das secretarias estaduais ou dos municipais e estejam nas unidades de saúde, nos hospitais, nos prontos de atendimento. É importante essa medida agora porque o inverno, teoricamente, não começou ainda. Então, é muito importante essa medida agora para nós estarmos preparados para o inverno que vai se tornar cada vez mais rigoroso. Uma terceira ação dessa força-tarefa é essa reunião com as operadoras de planos de saúde. O Estado de São Paulo, cerca de 50% da população são usuários, 50, 55, em algumas cidades mais de 60% da população são usuários de planos de saúde. É muito importante que as orientações que vão para a rede pública cheguem nos hospitais privados e que a conduta feita pelos profissionais de saúde, pela rede hospitalar nos prontos atendimentos particulares também sejam iguais, ou seja, sejam similares. Na indicação do uso do Tamiflu para quem precisa tomar Tamiflu por causa do tratamento, para quem já tem os primeiros sinais e sintomas de gripe e que está nos grupos prioritários e o uso e a indicação da quimio-proflaxia também. Inclusive, nós estamos orientando para as secretarias estaduais e municipais para cada realidade local também poder garantir a presença do Tamiflu ou na unidade de urgência e emergência de um hospital privado, das grandes hospitais privados de urgência e emergência, dos grandes prontos atendimentos, ou ter um fluxo aí, cada realidade local decide, um fluxo de oferta rápida do Tamiflu quando solicitado pelas urgências e emergências desses municípios. Então, são essas três ações que eu diria que são ações prioritárias que estão sendo realizadas especialmente para o Estado de São Paulo porque nos preocupa, tem uma preocupação do Ministério. Na própria sexta-feira tivemos a videoconferência, na sexta-feira à noite eu conversei pessoalmente com o governador Geraldo Alckmin sobre isso, o secretário estadual Giovanni Tcherry está acompanhando de forma detalhada. Ontem teve um seminário no Estado de São Paulo especificamente para discutir com os hospitais, com os profissionais, as condutas em relação à influência. Nós vamos manter um monitoramento permanente da situação do Estado de São Paulo em especial com essas três forças-tarefas que se somam ao esforço da Secretaria Estadual de Saúde. Uma para a investigação dos óbitos e a partir da investigação dos óbitos reforçar as orientações para os profissionais de saúde e serviços de saúde. A outra para a garantia da presença da distribuição do Tamiflu nas unidades de saúde e uma terceira especificamente de orientação para os planos de saúde para as operadoras privadas e planos de saúde. Acho que é isso e a disposição para as perguntas. Cristiano, da TV Record do Paraná. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais esse aumento do repasse para os estados do Sul, esses 30 milhões que fazem parte de São Paulo também e queria pedir licença para fazer outras duas perguntas. Uma com relação ao programa Provab, a chegada de 312 médicos aos estados do Sul, que foi anunciado ontem, e também como está a questão da validação dos diplomas dos médicos estrangeiros. Obrigado. Obrigado. Primeiro, em relação, nós fizemos um planejamento, já a partir de março, definimos com as secretarias estaduais e municipais dos três estados do Sul do país e mais o estado de São Paulo, exatamente por serem os estados com o inverno mais rigoroso, risco epidemiológico maior, de um planejamento de investimentos para reforçar a capacidade de hospitais nesses estados, de ter uma estrutura de retaguarda para casos graves para influência. Então, são investimentos voltados para casos graves, que possam precisar de internação e, eventualmente, até internação em UTI. Então, no caso, por exemplo, do Paraná, são 6,7 milhões que serão investidos em 22 hospitais do estado do Paraná, foram mapeados cada um dos estados, isso é para compra de equipamentos. Então, são respiradores, oxímetro, que é um aparelho que você mede a partir do dedo qual é a concentração de oxigênio no pulmão da pessoa, outros equipamentos que podem ser necessários para aqueles hospitais para receber pacientes de casos graves. Então, reforçar equipamentos, estrutura de leitos desses hospitais nos três estados da região sul e no estado de São Paulo para receber pacientes graves. Então, no caso do Paraná, são para 22 hospitais, no estado do Rio Grande do Sul 19 hospitais, Santa Catarina 17 hospitais. As secretarias estaduais, elas já organizaram o que nós chamamos de atas de registro de preços, de compra, já tem licitação, ou seja, a entrega dos equipamentos será imediata a partir do repasse que nós já fizemos na semana passada do recurso fundo a fundo do Ministério para esses locais. No caso do estado de São Paulo, são 42 hospitais e 27 municípios. Então, nós mapeamos junto com as secretarias estaduais, com os COSEMES, quais são os hospitais que têm capacidade para receber pacientes mais graves, inclusive com a previsão do aumento de até quase 2 mil internações por mês. Isso é a previsão que nós fazemos no enfrentamento do inverno rigoroso. Para os dois cenários, tanto o cenário atual, da H1N1, que está muito concentrado no estado de São Paulo, mas que pode acontecer nos outros estados, quanto também do cenário de circulação de outros vírus, em especial H3N2, que circula já no Brasil, mas que não demonstrou um quadro de gravidade, como aconteceu em alguns estados dos Estados Unidos nesse inverno. O outro, em relação à parte do programa Mais Médicos, do Provabe, que o Provabe foi uma oportunidade que o Ministério da Saúde criou no começo do ano para os médicos brasileiros que queiram ir para o interior dos municípios ou para a periferia das grandes cidades, recebem R$ 8 mil do Ministério da Saúde, acompanhamento de universidade, acompanhamento de especialistas, tem acompanhamento, inclusive, de forma, através da telemedicina, através de um 0800, acompanhamento permanente. E agora, semana passada e essa semana, o Ministério está realizando oficinas de supervisão, de acompanhamento e de auditoria do funcionamento do Provabe, como que esses médicos estão, qual que é a avaliação que está acontecendo, acompanhamento das universidades. no dia de hoje, no dia de ontem, foi em Porto Alegre pegando os estados da região sul, por isso, são mais de 300 médicos que estão no interior e na periferia das grandes cidades, médicos chegando em bairros que há muitos anos não tinham médico de forma permanente, cidades que há muitos anos não tinham médicos permanentes, já é o maior programa de interiorização de médicos que nós temos no país. em todo o Brasil são cerca de 4 mil médicos que aceitaram essa oportunidade de ter uma bolsa de 8 mil reais do Ministério, o acompanhamento da universidade e se forem bem avaliados, atendendo durante pelo menos um ano nessas unidades que não tinham médicos, se forem bem avaliados pelas universidades e pela população, ganham pontos na hora de progredirem para uma carreira de especialista, na hora de prestar a prova de residência médica. Então, o Ministério faz supervisões periódicas, que é uma supervisão para checar o funcionamento, como é que está o atendimento por esses médicos, qual tem sido a avaliação da comunidade, se estão cumprindo o cargo horário. Na primeira edição do Provab, em 2012, dos 380 médicos que participaram em todo o Brasil, 350 ganharam pontos de bonificação para a progressão da residência, 30 foram excluídos porque não cumpriam o cargo horário ou porque tinham algum, não foi bem avaliado pela universidade ou pela comunidade e seu atendimento. Então, esses médicos estão passando por essa supervisão. Na quinta-feira, agora, nós teremos a oficina que junta os quatro estados da região sudeste e será em Belo Horizonte. Na semana passada, nós tivemos da região nordeste e ainda essa semana teremos da região norte do país. Tivemos do centro-oeste na segunda-feira em Goiânia. Aqui, a etiqueta sanitária. são as ações. E o Ministério da Saúde continua estudando as alternativas de uma política de atração de médicos estrangeiros a partir da demanda feita por prefeitos e prefeitas. Aliás, essa demanda feita por prefeitos e prefeitas foi concomitante ao Provab. O Ministério da Saúde no começo do ano abriu para que os municípios aderissem a esse programa de levar mais médicos brasileiros através do Provab para o interior e para a periferia das grandes cidades. Quando nós abrimos a demanda dos municípios, os municípios pediram, ofereceram vagas com unidades de saúde, com estrutura, com consultórios para 13 mil médicos atuarem na periferia das grandes cidades ou nos municípios do interior. E nós abrimos essa oportunidade para os médicos do Provab e 4 mil aceitaram. Então, desde o começo do ano, os prefeitos e prefeitas vêm pressionando o governo federal para ter uma política de atração de médicos estrangeiros. Nós continuamos estudando qual que pode ser o desenho dessa política. O que eu disse, nós já descartamos algumas questões, por exemplo, descartamos totalmente qualquer hipótese de validação automática dos diplomas. Um médico que queira ter seu diploma validado no Brasil, atuar no Brasil com seu diploma querer atuar em qualquer local, tem que passar pelo Revalida. Descartamos qualquer hipótese de avalidação automática do diploma. Descartamos buscar atrair médicos de países que têm menos médicos com mil habitantes do que o Brasil. Aqui na América do Sul, por exemplo, a Bolívia tem menos, Paraguai tem menos, Peru tem menos, Equador tem menos. Descartamos qualquer política de atração de médicos desses países. Descartamos buscar trazer médicos formados em universidades cujo tempo de formação ou a formação naquela universidade não é reconhecida no próprio país, ou seja, não autoriza a exercer medicina no próprio país. Um exemplo que acontece em relação a Cuba, a Elan, ela tem um período de formação de quatro anos para programas internacionais e depois o estudante tem que continuar fazendo internatos, estágios em Cuba para poder depois atuar em Cuba. Então, nós descartamos qualquer política de atração de profissionais médicos que sejam formados em universidades cuja formação não autoriza atuar no próprio país. Então, isso também foi descartado. Uma outra decisão que nós tomamos, os municípios de periferia das grandes cidades e municípios do interior que queiram participar desse programa terão que acessar recursos do Ministério da Saúde para a reforma das unidades de saúde, para a construção e ampliação das unidades de saúde como nós já fizemos com mais médicos do Provab. A iniciativa para os médicos brasileiros, os municípios que quiseram receber médicos brasileiros através do Provab tiveram que acessar recursos, foram obrigados a participar de um programa de melhoria das unidades básicas de saúde dos seus municípios ou construção de novas unidades, reforma das unidades ou ampliação das unidades porque nós queremos colocar médicos brasileiros e ter uma política de atração de médicos estrangeiros em unidades de saúde cada vez mais com qualidade para que elas possam resolver mais perto lá nos bairros o problema de saúde das pessoas. Nós sabemos como a Organização Mundial de Saúde estabelece, isso está bem consolidado, se uma unidade de saúde, um centro de saúde num bairro, mesmo num bairro periférico, tiver condições de trabalho e uma equipe profissional com médico capacitado resolve 80% dos problemas de saúde da população. Então, esse é o foco nosso numa política de atração de médicos estrangeiros. Nós tivemos, os senhores sabem já, nós tivemos reuniões durante a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde com vários países, fizemos missões à Espanha, o Ministério da Saúde da Espanha sinalizou o interesse de ter algum tipo de cooperação, ampliar a cooperação que já tem com o Ministério da Saúde do Brasil, interesse de intercâmbios para envio de profissionais médicos, cooperação para profissionais médicos e o interesse, inclusive, de cooperar em projetos específicos, exclusivos para a área de periferia das grandes cidades ou municípios do interior, exatamente das áreas de carência de profissionais. A partir dessa reunião, nós vamos estreitar essa discussão, buscar construir um memorando bilateral do Ministério da Saúde com o Ministério da Saúde da Espanha. E conhecemos programas e experiências de países que têm formas de atração de médicos, porque a preocupação do Ministério da Saúde, o foco para a política de atração de médicos estrangeiros é atrairmos o médico de uma forma que ele tem uma autorização exclusiva para trabalhar só na periferia da grande cidade e no município do interior. Não queremos ter uma política de atração de médicos, que você traga o médico para o bairro da periferia e, três meses depois, ele possa atender no centro da cidade ou sair daquele estado que mais precisa de médicos. Então, vamos conhecer programas específicos que países da nossa dimensão utilizam de formas de autorização exclusiva específica para atuação naquelas áreas, naquelas regiões. Com isso, você consegue fixar o profissional por um período transitório. E está muito claro também para nós que nós vamos ter que atuar em duas frentes. A mais importante são políticas estruturantes. Faltam médicos no Brasil e nós queremos ampliar a formação de médicos no nosso país. Então, vamos caminhar agora para o desenho mais detalhado da possibilidade de expansão de vagas de medicina no interior do país, na periferia das grandes cidades, vagas públicas e vagas privadas que atraiam cada vez mais, dê cada vez mais oportunidade para os jovens brasileiros em fazer medicina. Sobretudo, oportunidade para os jovens do interior, para os jovens das camadas mais baixas, para os jovens que moram na periferia das grandes cidades. Ou seja, essa é uma medida estruturante. Uma outra medida estruturante é termos, ampliar cada vez mais as vagas de especialistas. faltam médicos no Brasil e faltam alguns especialistas. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil forma por ano 600 anestesiologistas para uma população de 200 milhões de habitantes. A Inglaterra forma por ano 3.200 anestesiologistas para uma população de 62 milhões de habitantes. Ou seja, uma parte também da política estruturante vai ser ampliar vagas de especialista. Vocês sabem que desde 2011 o Ministério da Saúde colocou recursos próprios para ampliar essas vagas. entrou nesse esforço de ampliação de vagas de especialistas. Criamos no final de 2012 um incentivo para os hospitais, para os serviços municipais, para os serviços estaduais para receberem programas de formação de especialistas. Esse incentivo vai continuar. Agora vamos trabalhar, se dedicar, desenhar aonde, quais são os hospitais, a Rede do Sul, os hospitais privados no país que possam participar de um programa de formação de especialistas. é uma terceira, ainda do campo de formar mais médicos, temos mais médicos no país. É uma terceira iniciativa é estimular estados e municípios a terem carreiras de base regional. Já estimulamos isso através de alguns, algumas secretarias estaduais, vamos continuar estimulando ainda mais, vamos fazer uma discussão com o Conas, o Conasemes sobre isso. Agora, o Ministério da Saúde não vai ficar esperando essas medidas que têm um impacto de seis a oito anos, nós não vamos ficar observando a oportunidade que nós temos de países que formam médicos com qualidade, como a Espanha, que tem um universo de quase 20 mil médicos desempregados ou em risco de ficarem desempregados, com a sinalização clara do interesse do Ministério da Saúde da Espanha em ter cooperação, intercâmbio, não vamos ficar observando sem pensar em formas de atrair esses médicos em intercâmbios do Ministério da Saúde com o Ministério da Espanha, com participação de universidades brasileiras e universidades espanholas. Então, vamos continuar desenhando a proposta, ouvindo, ouvimos os prefeitos, eu ouvi as universidades brasileiras sobre isso, ouvi as entidades médicas mais de uma vez, vamos continuar ouvindo as entidades médicas, queremos continuar com o diálogo que seja respeitoso, que não seja agressivo, que não venha cheio de adjetivos, eu não concordo, já disse aqui para vocês, não concordo com a categorização que foi feita, por exemplo, se um médico de outro país que presta o Revalida não passa no Revalida, ser chamado de pseudomédico ou médico segundo a categoria, porque eu não concordo que falem a mesma coisa de um médico brasileiro, se um colega médico brasileiro prestou o exame nos Estados Unidos, não passou por algum motivo, não pode ser chamado de pseudomédico, de médico segundo a categoria, por qualquer entidade, por ninguém. Então, nós queremos continuar um diálogo que seja respeitoso, sem agressividade, sem adjetivos e que trabalhe com os fatos e que a gente compreenda que o Brasil precisa ter medidas estruturantes e estamos trabalhando para isso, medidas que deem oportunidades para o jovem brasileiro que quer fazer medicina, medidas que estimulem o médico brasileiro formado aqui no Brasil trabalhar na especialidade que nós mais precisamos, trabalhar nas áreas de carencia de profissionais, na periferia das grandes cidades, no município do interior, agora combinar medidas estruturantes com ações que são transitórias, são temporárias, porque nós não vamos perder a oportunidade de ver países que formam bons médicos, que têm uma tradição na saúde pública, que têm interesse em vir ajudar a carencia de profissionais nas áreas mais carentes do país, na periferia das grandes cidades, no município do interior, sem pensar em políticas de atração nesses médios estrangeiros. André de Souza, do Jornal Globo. Sobre a gripe, eu queria entender um pouquinho da meta que foi ultrapassada, porque a campanha foi até 10 de maio, mas os números são de 20 de maio. Então, eu queria saber se só ultrapassou a meta depois do período esperado, se isso preocupa de alguma forma o ministério. e se há uma preocupação maior com os estados do sul, é porque não há metas diferenciadas entre os estados. E, já quanto aos médicos estrangeiros, descartando o ELAM, isso inviabiliza a proposta de trazer 6 mil médicos de Cuba e as entidades médicas reclamam muito de falta de diálogo com o ministério para tratar desse tema. Eu queria saber qual a posição do ministério sobre isso. em primeiro lugar, o Brasil adota uma meta, como eu disse, uma meta de 80%, que é superior à maior parte dos países do mundo. Como eu citei o exemplo aqui, na comparação com a Inglaterra, a Inglaterra adota a meta de 70% de vacinação, usando o público idoso a partir dos 65 anos. Então, o Brasil, mais uma vez, mais uma vez, atingiu uma das maiores metas de vacinação proporcionais em todos os países do mundo e, seguramente, provavelmente, a maior meta de vacinação de países da nossa dimensão. E a campanha, ela tinha um prazo inicial até o dia 10, mas foi prorrogada depois e a orientação do ministério em prorrogar a campanha de vacinação dos estados e municípios. É lógico que nós queremos que a população se vacine no primeiro dia da campanha. Esse é o ideal, porque essa vacina demora de 10 a 15 dias para surtir o seu efeito mais potente para que a pessoa comece a estar totalmente protegida. Então, o quanto mais rápido vacinar, é melhor. Agora, nós queremos que todo o grupo prioritário esteja vacinado. Então, se os estados e municípios tiveram que prorrogar, alguns estados já prorrogaram até o dia 29 de maio, é importante que essa prorrogação garanta a ampliação da meta naqueles estados e municípios que não atingiram ainda. Por isso que, esse momento, menos do que uma chamada geral para a população, o fundamental, reforçar para a população que não se vacinou, deve se vacinar, mas o fundamental são ações de busca ativa nos grupos prioritários. Uma preocupação que nós temos, por exemplo, em relação a gestantes. Nós precisamos reforçar o convencimento das gestantes de que a vacina é uma vacina segura, que é uma vacina que deve ser tomada, pode e deve ser tomada ao longo de toda a gravidez. e uma ação especial para gestantes que fazem pré-natal nos serviços privados, porque muitas vezes elas ou não tomam a vacina, porque está no serviço privado, não teve orientação, ou tomam a vacina em clínicas privadas e isso não é notificado, não é contabilizado. Então, muito importante, nós estamos orientando os municípios a pegar isso no detalhe, aqueles que não superaram meta de vacinação entre as gestantes, pegar no detalhe, nesses municípios, o esforço de vacinação, sobretudo nas gestantes que fazem pré-natal no plano de saúde privada. Até checar se não fizeram a vacinação e como fizeram em clínicas privadas, não foi notificada essa vacinação. Os estados da região sul do país superaram a meta nacional e, como eu disse, o Brasil, quando estabelece 80%, é uma meta superior a vários países do mundo, inclusive países que têm inverno muito mais rigorosos do que os nossos. sobre o debate dos médicos estrangeiros, primeiro em relação ao diálogo com as entidades. Eu recebi as entidades médicas no meu primeiro dia de ministro da saúde. No primeiro dia de ministro da saúde, eu recebi as três entidades nacionais médicas. Já tive inúmeras reuniões e vou continuar tendo, porque o diálogo com as entidades médicas, sobretudo quando é um diálogo respeitoso, sem adjetivos, sem arrogância, é um diálogo que faz bem para a saúde do país. Então, vamos continuar com o diálogo com as entidades médicas. Nós estamos debatendo esse tema desde março de 2011. Em março de 2011, o Ministério da Saúde fez, foi nos meus primeiros 100 dias, para vocês terem ideia de como nós estamos preparando essas discussões há muito tempo, um seminário com participação de representantes de outros países, só para discutir medidas para garantir mais profissionais com qualidade nas áreas remotas e áreas vulneráveis do nosso país. Foi em março de 2011, com uma série de recomendações de debate naquele seminário, participação das entidades médicas, das universidades, vieram representantes de outros países, do Canadá, representantes da Austrália, ou seja, um amplo debate que nós fizemos desde aquela época. De lá para cá, estamos tomando uma série de medidas que têm a ver com o debate, com o detalhamento daquele seminário. O Ministério da Saúde ter colocado recursos para ampliação das vagas de residência médica, de formação de especialista, foi recomendação daquele seminário. Junto com o MEC, temos mudado a regra para a abertura de novas vagas de medicina, foi uma recomendação daquele seminário. A ampliação de vagas nas universidades públicas federais, que o MEC fez, foi recomendação daquele seminário. A criação do Provab foi uma recomendação, foi uma das medidas discutidas naquele seminário. Ampliar a possibilidade dos municípios terem na sua rede municipal programas de residência médica para atenção básica, saúde da família, como está acontecendo em vários municípios, com apoio do Ministério, foram recomendações daquele seminário. Criarmos um incentivo financeiro para os hospitais, um incentivo para equipamentos, um incentivo mensal de custeio para os hospitais terem programas de formação de especialista, foram recomendações daquele seminário, e estudar o que outros países fazem no mundo inteiro de atração de profissionais médicos para áreas remotas, também foi discussão naquele seminário. Apoiar carreiras regionais, carreiras de estado de base regional, como nós estamos apoiando. Fizemos projetos de piloto no estado da Bahia, agora na região do ABC, em São Paulo, em vários municípios. Estamos fazendo aqui, Brasília fez uma reformulação na sua carreira, ou seja, várias recomendações que surgiram naquele seminário. E vamos continuar o diálogo, eu estou aberto ao diálogo, não só com as entidades médicas, com o Congresso Nacional, eu fui no Congresso Nacional, o ministro Aloysio Mercadante foi no Congresso Nacional, vamos continuar conversando no Congresso Nacional, com a sociedade, debatemos esse tema no Conselho Nacional de Saúde, Conasco, Nazemes, continuam debatendo, agora as oficinas de supervisão do provável estão virando espaços de debate também sobre a ação dos médicos estrangeiros, agora em Minas Gerais, secretários estaduais, prefeitos já sinalizaram quem querem ir, desde o começo do ano nós estamos dialogando com a Frente Nacional de Prefeitos e a Associação Brasileira de Municípios, foram as duas que trouxeram essa demanda para a presidenta, lançaram a campanha e vamos continuar dialogando, eu estou absolutamente aberto ao diálogo, o Ministério da Saúde junto com outros rogues do governo estão desenhando a proposta, desenhando a proposta, agora nós não admitimos que queiram transformar em tabu qualquer política de atração de méritos estrangeiros, não pode ser um tabu no Brasil porque não é tabu em nenhum local do mundo e vamos continuar um diálogo que seja respeitoso, sem arrogância, sem adjetivos, sem criar adjetivos sobre as medidas, podemos discordar das políticas, agora não podemos adjetivar as políticas de cada um, vocês não ouviram em nenhum momento da minha boca soltar qualquer tipo de adjetivo à opinião das entidades médicas, respeito a opinião que tenho, não concordo, respeito a opinião que tenho e quero continuar um diálogo que seja respeitoso, o governo está aberto e o Ministério da Saúde também. Desde o começo, desde o começo, quando a gente começou a discutir, deixar mais claro o que o governo está estudando, desde o começo nós falamos claramente que nós descartamos duas situações, trazer médicos de países que têm menos médicos por meio-habitantes do que o Brasil e qualquer política de atração de médicos que sejam formados e universidades que a formação naquela universidade não garante o exercício de medicina naquele país. Desde o começo são duas questões que nós já descartamos, descartamos. Vamos continuar conversando com todos os países. Não existe da parte do Ministério da Saúde nenhuma preferência, mas nenhuma restrição ou preconceito em relação a qualquer país. Médico formado em qualquer país, seja um médico com qualidade, formado com qualidade, reconhecido no seu país, que a gente possa construir medidas de intercâmbio, interessa ao Ministério da Saúde ter uma política de atração. Desde que seja um médico formado com qualidade, vamos desenhar ainda quais podem ser critérios para avaliação dessa qualidade, mas interessa ao Ministério da Saúde atrair. Não temos preconceito ou restrição em qualquer país. As restrições que nós temos são aquelas duas que eu falei. Países que têm menos médicos por meio-habitantes que o Brasil, nós não vamos disputar médicos com esses países e médicos formados de universidades que a formação não garante o exercício de medicina naquele próprio país. Bom dia, ministro Joana da Folha de São Paulo. Tenho duas perguntas voltando para a questão da gripe. O senhor falou algumas possibilidades de por que esse número concentrado de casos e de mortes em São Paulo, mas eu queria detalhar um pouco mais isso. Por que em São Paulo? Demorou a começar a vacinação, poderia ter sido mais cedo, os hospitais não estão identificando precocemente, não estão dando o Tamiflu no tempo correto? Essa é uma pergunta. E a outra, eu queria saber, no ano passado, nessa mesma época, quantas mortes a gente tinha em São Paulo e quantos casos de síndrome respiratória aguda grave para a gente poder comparar os períodos? E um pouco mais uma explicação de por que vocês acreditam que essa estação da gripe antecipou e não só que realmente a gente vai ter muitos mais casos esse ano. Obrigada. Só é possível sabermos o que aconteceu detalhadamente com esses óbitos de São Paulo com essa força tarefa de investigação dos óbitos que nós reforçamos na sexta-feira em videoconferência com a Secretaria Estadual, que no contato também que tive com o secretário estadual, o Ministério da Saúde vai encaminhar técnicos do EPSUS para reforçar, ajudar a equipe do CVE de São Paulo a fazer o mais rápido possível essa investigação. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo tem uma equipe tradicionalmente muito qualificada do CVE de São Paulo, coordenado hoje pelo professor titular da Faculdade de Medicina da USP, professor Marcos Boulos, ou seja, um grupo profissional bastante qualificado e nós queremos reforçar essa equipe no sentido de acelerar a investigação desses óbitos, dar todo apoio para investigar a aceleração desses óbitos, investigar o motivo desses óbitos, acelerar a investigação. com essa aceleração da investigação que será possível identificarmos quais são os motivos e poder atacar naquilo que são ações a serem feitas ou reforçar o uso do Tamiflu ou reforçar ainda grupos de vacinação que não foram vacinados, a partir dessa investigação que será possível. Nós suspeitamos que aconteça hoje em São Paulo o que aconteceu nos estados do sul do país no ano passado, onde os óbitos, 85% dos óbitos, as pessoas tinham outras doenças com morbidades, 65% dos óbitos eram grupos que deveriam ser vacinados e não tinham tomado a vacina e menos de 5% dos óbitos tinham utilizado o Tamiflu nas primeiras 24 horas. Nós suspeitamos que isso possa estar acontecendo, mas essa confirmação tem que ser feita com a investigação desses óbitos. o que pode estar acontecendo em São Paulo hoje é uma antecipação de casos por uma onda tardia do que aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná no ano passado. No ano passado, mesmo muito distante do que foi o quadro da pandemia, muito distante do que foi a situação epidêmica de 2009, mesmo 2010, em alguns países da América do Sul, países do Cone Sul, no Cone Sul da América do Sul, aconteceu no México, na América Latina e aconteceu no Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, um aumento no número de casos. O que pode estar acontecendo em São Paulo hoje é uma onda tardia do que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por isso que é importante essa investigação dos óbitos e medidas nesse momento de garantia de acesso do Tamiflu, reforçar com os profissionais a prescrição do Tamiflu, a cultura de usar o Tamiflu, reduzir qualquer entrave burocrático para que se pegue o Tamiflu em uma unidade de saúde. É importante reforçar agora, exatamente porque o inverno mais rigoroso não começou ainda. Então, que essas ações aconteçam agora exatamente para se preparar para o inverno mais rigoroso que ainda não começou no estado de São Paulo ainda. Os números, Joana, depois pode passar detalhado, mas nós tivemos um aumento no número de óbitos comparados no estado de São Paulo comparados com o ano passado. Ou seja, tem uma antecipação no número de casos e de óbitos tanto da síndrome respiratória aguda grave quanto da influência como um todo e quanto da H1N1. Então, tem um aumento no número de casos de óbitos no estado de São Paulo e, com o dado que a gente tinha da 19ª, o estado de São Paulo representa 90% dos óbitos de todo o Brasil pela H1N1. Nós tivemos uma antecipação de casos, inclusive de óbitos. Quando começou a campanha de vacinação, quando nós fomos lançar a campanha de vacinação no estado de São Paulo, porque escolhemos o estado de São Paulo, porque naquele momento já era o estado que tinha o maior número de óbitos do Brasil pela H1N1. Tinham nove óbitos no dia da campanha de vacinação. Então, quando começou a campanha de vacinação, já estávamos observando um risco de antecipação de casos e de óbitos no estado de São Paulo. A vacina não poderia ter começado? Não, a vacina começa no momento que tem que começar. A vacina tem um prazo de preparação pelo que é definido pela Organização Mundial de Saúde e ela tem que começar no prazo que começa exatamente para que, quando começa o inverno mais rigoroso, você tenha o grau de proteção maior que 10 a 15 dias e que essa proteção dure ao longo do inverno, porque a proteção ótima da vacina dura de dois meses a dois meses e meio. Então, a campanha de vacinação tem que começar exatamente quando começa. Inclusive, esse ano começou antes do que do ano passado, mas ela não pode ser tão antecipada porque senão você não garante a proteção para as pessoas que mais precisam ao longo do inverno. Nós estamos começando o inverno, São Paulo, por isso que as medidas têm que ser feitas agora. Temos que se preparar para aquelas duas situações como disse o Cláudio. Primeiro, existe um aumento, um risco do aumento do número de casos de influência dos quadros respiratórios por conta do inverno. Então, temos que se preparar para essa situação e, combinado com isso, ter ações de reforço do uso do Tamiflu, da assistência à saúde para evitar crescimento de óbitos em todo o Brasil, mas, sobretudo, no Estado de São Paulo, que é onde se concentram os óbitos hoje. Você acompanhou a entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele fez um balanço da última campanha nacional de vacinação contra a gripe e anunciou as ações do governo no combate ao vírus da gripe em 2013. O Ministério da Saúde recomendou que, apesar da campanha já ter sido encerrada, os municípios que não atingiram a meta devem continuar a vacinação. Continue na NBR a TV do Governo Federal. E aí o do 5 Legenda Adriana Zanotto